Você pode fazer isso em geral. Você não pode sair de outro lado. Não faz nada, isso é bem baixo, meu. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Veja isso, banhei-te. Não sabes nada. Não, está quieto, está quieto. Por causa disso. Não vai te dar para abrir o carro. Por causa disso, meu. É o que, caralho? Sim. Por agora, e agora? Está quieto, está quieto. Está quieto, meu. Estou quase morrendo. Vou te finalizar o carro todo agora, porra. Está quieto, meu. Acabou-se o carro para ninguém. Estás de medo. Acabou-se a minha marca aqui. Pronto, vamos saltar a minha loja. Não, não. Panisga, eu vou dar-te na porta. Estás de medo. Estás de medo. Não. Não te sentas a minha cara. Parece 100 do meu colo. Estás de medo. Estás de perder o meu carro, que? Estás aí. Não. Ai, você vai morrer, meu. Estúpido, meu. Não me batas, você vai morrer. Não me vou cá tudo descendo a tiro, meu. Já gosta. Porra. Porquê mandaste o homem? O que mais faz com você assim? Não atraso mesmo de dinheiro, meu. Está mal! Desagradável! Quieto! Desagradável! Partiste tudo agora! Partiste tudo! Não! Costa! Bora! Vem só por nada óbvia! Não vira nem nada! Vai racista! E agora? Não passa por aí! Não percebeste ainda! Vem para a estrela! Vem para a direita! Vem para a direita! Vem para a direita! Não faça! Não faça! Vem para o vento! Não vira nada! O que andaste a fazer? E agora? Vem para a direita! Não! Não! Espera aí! Esta parte do carro não está estragada! Estás fudido! Esta é a versão melhor! Descapotting! Seria! Isso faz para quê? Eu vou arranjá-lo! Estúpido! Vai arranjá-lo! Vai arranjá-lo! Vai arranjá-lo! Vai para onde? Vai arranjá-lo! Esse cara é muito maçudo! Vou para esse ou para outra loja? Vem para lá! Não! Não! Não podes me botar! Está bom assim! Não! Está bom! Vem! Não vão! Vem! Não vão! Armada! 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 Dolem! Obrigado.